Como eu gosto de dizer, é disso que falamos aqui na Record News, essa emoção, essa alegria, é o Brasil, o país carisma dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, com os atletas, com a torcida. Olha, Luquete, um dia muito especial para todos nós aqui na Record News, esta noite de terça, início de quarta-feira, com muitas emoções e medalhas no tênis de mesa, na natação, muitas emoções, hein, Luquete, que bacana. Pois é, eu falava da dedicação do Bruno Fratos, ele se mudou em determinado momento da sua carreira para Auburn, do Alabama, uma cidadezinha onde tem uma universidade, tem uma piscina e praticamente não tem mais nada. Um dia eu perguntei para ele, ô Bruno, o que você faz lá, né, cidadezinha, assim, desprovida de qualquer atrativo. E ele falou, olha, eu brinco com o meu cachorro, eu converso com a minha mulher e eu treino. Então, quem quer fazer algo no esporte, precisa realmente ter uma rotina espartana, não digo que nesse nível de exagero, né, mas a natação é muito competitiva, não tolera desaforos, não tolera preguiça. Finalizada, então, a cerimônia de premiação, não, sem dúvida, né, é um esporte que requer muita dedicação, muito treinamento, todos os esportes, né, e a natação, não tem como negar que é um dos que mais exige fisicamente, é um dos esportes que mais exige fisicamente. Nós vamos fazer mais uma pausa e daqui a pouquinho eu volto aqui com o Alessandro Luquete para nós fazermos um resumo do dia de hoje, já projetando esta quarta-feira que vai ser também maiúscula aqui na tela da Record News com muito do Pan, Record News, emissora oficial dos Jogos Pan-Americanos, Lima 2019. Mais uma vez, um ótimo dia a você que nos acompanha aqui na Record News, realmente tivemos muitas emoções, a natação é o nosso assunto que abre este boletim informativo com o que de melhor aconteceu ao longo do dia, realmente espetacular o Brasil, com o Léo de Deus, com o João Gomes, o Brasil no revezamento 4x100, medalhas de ouro além da prata no revezamento 4x100 feminino, Alessandro Luquete, Brasil chegou chegando na natação, hein, Luquete? É, é o que eu comentava, né, o Brasil chegou a viver maus momentos no quadro de medalhas, ao longo dessa primeira semana que acabou, o Brasil chegou a ficar atrás do México e agora, esses últimos dias, estava atrás do Canadá e aí chegou o resgate, né, chegou a cavalaria, a cavalaria aquática, se é que podemos dizer assim, resgata o Brasil do terceiro lugar e joga para o segundo, que é uma posição que o Brasil não termina nessa posição desde os jogos de 1963 que foram em São Paulo. Faz tempo, hein? É verdade, o Brasil neste momento, na segunda colocação, depois a gente vai falar do quadro de medalhas também. Só que o dia já começou a se mostrar positivo antes da natação, antes do atletismo, no basquete feminino. O Brasil estreou contra o Canadá e a gente tem imagens aí, Alessandro Luquete, chegamos bem no basquete feminino, hein, pelo menos a estreia demonstrou uma seleção muito aguerrida, que jogou realmente com muita intensidade o tempo todo e isso, de fato, a gente tem que ressaltar. Sim, eu acompanhei o trabalho do Bonato e do comentarista Daniel Bortoleto e eles chamavam atenção para a garra do Brasil, o Brasil jogou ligado o tempo todo, roubando bolas, marcando muito bem, um Brasil que há muito tempo não se via dessa forma. Aí a gente tem, portanto, o Brasil que venceu o Canadá por 79 a 71. Você está acompanhando algumas imagens deste jogo que teve a narração do Maurício Bonato e os comentários do Daniel Bortoleto aqui na Record News. Um pouco mais das imagens para você. A Andressa foi a cestinha do Brasil. E aí, a finalização do jogo com o Brasil ganhando por 79 a 71 da equipe canadense, uma estreia vitoriosa realmente e com toda certeza nos dá a sensação de que esta seleção pode chegar longe no Pan 2019. Mudando de assunto, jogos pan-americanos, temos muitas modalidades. A partir deste momento, a gente fala do lançamento de disco. Lançamento do disco, pintando aqui na nossa tela também. Hoje, Alessandro Luquete, nós acompanhamos juntos aqui. A Andressa Moraes ficou muito perto da medalha de ouro em Luquete. A Andressa dizia que ela poderia fazer o seguinte em Lima, derrotar uma das cubanas, mas não as duas. E por pouco ela não conseguiu ir além do que ela esperava. Até o quinto lançamento, ela ocupava a primeira posição e aí essa moça que está aí, a Pérez, conseguiu um extraordinário lançamento e que deixou a brasileira na segunda colocação. Mas, de qualquer forma, a performance extraordinária, começamos bem no atletismo. É verdade, a medalha de ouro com a Iamé Pérez de Cuba e a medalha de bronze com a Fernanda Borges no lançamento do disco Brasil, com medalhas no atletismo, como destacou o Alessandro Luquete. Seguindo, então, com o nosso resumo, não podemos esquecer do Alto Belli, né? Nos 5 mil metros, na chegada, no photo finish, a definição de que a medalha de prata foi dele, Luquete. Eu sou fã do Alto Belli, um guerreiro. Ele que começou no atletismo porque ele distribuía panfletos e ele queria ganhar uma moto. E havia uma corrida que dava uma moto de prêmio. E ele falou, bom, se eu tiver uma moto, eu vou conseguir distribuir mais panfletos, ganhar um dinheirinho a mais. E ele acelerou, de fato, acelerou na última volta aí e conseguiu essa medalha de prata, que para nós é muito importante. Verdade, a medalha de ouro ficou com o Pérez, o mexicano, e o Alto Belli hoje acelerou, mas não foi na moto, não. Hoje foi na pernada, realmente bacana, a medalha de prata para ele nos 5 mil metros. E agora a gente vai falar do tênis de mesa. Vamos lá, com as imagens. Final Brasil e Argentina. Como disse o Cadu Cortez, você destacava com o João Antônio de Carvalho. Pode ser no Paruímpa que a rivalidade vai ser sempre gigantesca. E hoje, Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi, diante dos argentinos Sifuentes e Gaston Alto, e o Brasil com mais uma medalha de ouro nas duplas masculinas, hein, Luquete? É bom quando nós enfrentamos argentinos-argentinos, e não chineses-argentinos, como já aconteceu em algumas edições do PAN. É, ontem nas duplas mistas, Wang e Zhang, canadenses, mas... Sino-canadenses, né? Exato. Agora não foram sino-argentinos. Então, o Calderano, que é um talento, o Tsuboi, que é um guerreiro, a gente conseguiu aí mais essa medalha de ouro. Muito legal. Legal, nós temos aí as imagens, então, dos meninos do Brasil, o Tsuboi e também o Calderano, mais uma medalha de ouro. E vamos ao quadro de medalhas. Veja só como está a atualização, Brasil, ó. Decolou na noite de hoje no telão. Então, acompanhe, Estados Unidos, 62 de ouro, 51 de prata, 44 de bronze, total de 157. Mas é disso que falamos, Alessandro Luquete, Brasil subiu para a segunda colocação novamente. 27 de ouro, 22 de prata, 39 de bronze, total de 88. Canadá, na terceira posição, 24 de ouro, 40 de prata, 33 de bronze, total de 97. O México, 22 de ouro, 19 de prata, 38 de bronze, 79. E a Argentina vem para a quinta colocação. São 17 medalhas de ouro, 18 de prata, 17 de bronze, 52 no total. Brasil com 88 no total e 27 de ouro. Hoje, tivemos aí uma bela subida no quadro de medalhas. E vem muito mais por aí, porque foi apenas o primeiro dia da natação e do atletismo. E vem aí, judô, vem vela. Temos condições de ampliar essa liderança sobre o Canadá. Bacana. Vamos acompanhar também a agenda desta quarta, que já começou bombando aqui na Record News. E vai seguir com muito mais. Veja aí no telão. A partir do meio-dia, tem o tênis de mesa. Uma da tarde, natação. 4 e 15 da tarde, o atletismo. Seguindo, mudando a tela. Vamos lá? O tênis de mesa segue a partir de 8 da noite. Finais da natação, a partir de 10 e meia da noite. E 11 da noite, o basquete feminino. Brasil e Porto Rico. Toda a nossa torcida pelas meninas, que começaram muito bem diante do Canadá. Certo, Alessandro Luquete. Toca aqui, Luquete. Toca aqui, toca aqui. Aê, Luquete. Bom descanso. Até amanhã. Doeu ou não? Não. Você é um gentleman. Então tá legal. Então amanhã estamos aí de novo. Amanhã não, hoje, né? Mais tarde. É isso aí. A você que esteve conosco, valeu pela companhia, valeu pela audiência. Continue aqui na Record News, emissora oficial dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Oferecimento. McDonald's Picanha Cheddar Bacon ou Picanha das Galáxias. Tem tudo na Veste Casa. Veste Casa tem tudo pra sua casa. Caixa. Você no azul. Vem negociar. Novo Goito Sport. Pra quem pratica esporte e quer cuidar das pernas. Pra quem pratica esporte e quer cuidar das pernas.